Muito bem, queridas e queridos Autoverkens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Autoverk Testando um carro que veio de cliente para fazer manutenção e revisão na Autoverk Garage A sua oficina para carro esportivo, carro de luxo, carro premium, resto de rico Pode agendar aqui com a gente, fala com a gente, agenda sua pré-compra, manutenção, revisão Vem carro do Brasil inteiro, a gente manda carro para o Brasil inteiro Então, pode contar com Autoverk Garage O vídeo que vocês têm pedido muito, que vai um pouco além do que a gente está acostumado a fazer Que eu falo muito de manutenção, mas assim, às vezes a pessoa fala assim Poxa, Cadu, mas a gente vê até em outros canais, YouTube e tudo, dicas de comprar carro Eu falei, poxa, tem certos carros que a gente vai dar como dica Que são carros assim, muito clichês, né? Que todo mundo já sabe que é legal de comprar, é bom, tudo Nesse caso aqui, Audi Q5 Motor EA888 2.0, 252 cv, quase 38 kg de torque Câmbio de 7 marchas, dupla embreagem Nesse caso aqui, 2018 É um carro que provavelmente você não pensou em comprar Mas é uma excelente opção de compra E eu vou dar alguns argumentos para isso A gente está acostumado muito, eu gosto de BMW, eu acabo jogando a Sardinha para BMW Então boto muito vídeo de BMW, Porsche, Mercedes Mas assim, nessa linha assim de SUV Um pouco maior assim que na linha de Q3, Tiguan Você pegar uma Q5 É um carro maior, mais confortável Ele de fato, ele tem, vamos dizer, mais atributos Do que os seus concorrentes aí diretos Você vê, por exemplo, no caso dessa versão aqui A gente tem o painel completamente digital Com a identidade, até então era a nova identidade da Audi Não tinha antigamente essa identidade do painel digital É um carro extremamente moderno, elegante e incrível O mercado dele não é muito bom As pessoas não lembram muito da Q5 Mas é uma excelente opção de compra Se você for ver os seus concorrentes assim, tipo BMW Sem dúvida nenhuma Esse carro aqui te dá menos dor de cabeça que uma BMW Talvez não seja tão gostoso de dirigir quanto uma BMW Mas aí é meu lado fanboy de BMW falando mais alto Mas assim, é um carro que tem um design muito bonito Muito elegante, atual Mesmo assim, mesmo essa geração nova de Q5, Q3, tudo Você olha pra essa aqui e você não fala Poxa, é um carro já datado, um carro velho Não, não é Então assim, é um carro ainda moderno E o legal da Audi é que assim, assim como o Volkswagen Ela usa alguns elementos assim, que deixa o carro mais elegante Esses botões aqui, que só de você passar a mão, eles são sensitivos Tem, 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 tem Sensitivo? Não Parece que é o carro da Marcia sensitivo Não, é botões assim, capacitivos Então você tem, você fica aqui com a identidade Até dos menus ali, muito mais bonito de ver Você vê, só de passar a mão aqui Você já, você já mostra O botão aqui, por exemplo, de ar-condicionado Que já tem, tem o mostrador digital Olha só que bacana E é de empurrar, mas também tem o marcador digital O próprio botão, isso economiza um pouco de espaço Aqui no painel digital Mas assim, você tem a parte ali de botões Para quem gosta de botão mesmo São seis modos de condução Você tem off-road, efficiency, o comfort O modo automático, que ele detecta como que você está Como você está dirigindo Então ele vai usar a melhor forma possível O dynamic, que você, inclusive, você percebe Acabei de colocar no porno alto Pôr no dynamic Ele diminui uma marcha Olha, o carro fica um pouquinho mais esperto aí De, de condução E o modo individual Que você faz a configuração, né No caso aqui, eu não vi como é que está Ah, aqui, ó O modo individual, nesse caso aqui O cliente optou por colocar o motor no comfort Eu vou pôr no dynamic Depois eu troco de novo para ele E a direção também no comfort Vou pôr no dynamic Ó, aqui ficou um pouco mais duro já o volante Ou seja, ficou mais gostoso de De tocada Quando você está em velocidades mais altas No caso aqui, nós estamos Estou na Raposo Tavares Nós estamos, eu estou fazendo Aproveitando que estou gravando aqui No caso aqui, nós estamos na Raposo Tavares Eu estou aproveitando aqui Que nós estamos fazendo um teste de rodagem O técnico já fez Mas eu estou fazendo um outro teste Para aproveitar para gravar aqui para vocês Porque nós vamos entregar Hoje o carro Daqui a pouco o carro vai para Para o box de lavagem O nosso detail E a de lá O cliente já pega E já leva Embora Então assim Ele fez uma manutenção básica Que foi Óleo e filtros Fez a parte de freios Também E também suspensão Que tinham braços ali Que já estavam Braços e buchinhas ali Que já estavam Já estavam estourados Eu diria para vocês Que é uma manutenção Extremamente tranquila Comparado com uma Uma BMW Eu diria aí que você vai Gastar uns Uns 20% a menos Né Do que a BMW Aí vai muito do gosto Eu estou fazendo esse vídeo Justamente porque é uma alternativa Se você pegar aqui dessa época Tinha várias Você tem várias opções Né Você Assim Desde 2017 Até 2019 Você vai gastar aí Entre 170 A uns 250 mil reais Entendeu E esses E esses De 170 A 250 mil reais É Vai muito da versão Né Ele tem várias versões Tem ambiente Tem attraction Tem prestige Prestige plus Tem diversas opções Que mudam Por exemplo A parte de acabamento É Se tem o piloto O piloto Alguns opcionais Como o piloto Automático adaptativo O ACC O painel O painel digital Porta-malas eletrônico O teto solar panorâmico Então assim São várias coisas Que Eu por exemplo Se eu vou pegar um carro Semi novo Eu vou sempre buscar A versão mais top Eu acho que Eu não vejo porque Tipo Você ir numa versão Que não tem todos Esses atrativos Quanto Eu acho que Teto solar É uma coisa assim Que faz muita diferença Pro cliente Isso Eu já percebi Tem cliente Que às vezes Deixa de comprar Um carro Por conta do teto solar Opção O teto solar É uma coisa que Sinceramente Eu nunca usei na vida Eu acho Fica bonito No carro Tudo Você deixa ele Ele com o teto Assim aberto Assim Um pouco Pra por fora Mas Beleza Eu não vejo Tanta praticidade E funcionalidade Eu cada um Mas respeito a opinião Tipo Cada um Vê o que é melhor Então assim Depende muito Da quilometragem Se é blindado Se não é blindado Então Tem que ver Qual que é A A versão Que mais Atrai Te atrai Qual que é Que você prefere mais Eu prefiro as versões Top de linha E Partir pra cima De uma pré-compra De um carro Pra gente ver Como é que está A suspensão A parte eletrônica Faz o teste de rodagem Ver os vazamentos Disco de freio Rodas Os pneus Tudo a gente faz Na nossa pré-compra E aí faz o laudo Certicar Da supervisão Que é O laudo mais completo Do mercado Pra ver se tem Problema de documento Se o carro Já passou Já teve Alguma batida Panca Passagem Por leilão Roubo Furto Então assim Isso é importante Você saber também Da parte documental E aí depois Partir para O seguro do carro Falar com os nossos parceiros Da franquia Seguros Eles tem o melhor preço Do Brasil Olha só Que carro gostoso Câmbio Muito rápido Muito ágil Tanto para Para mudança de marcha Quanto redução de marcha Muito gostoso de andar Tocada do Tração 4 Sob demanda Então a tração 4 Na minha opinião É uma da De todo o mercado De tração integral Talvez seja uma das melhores Se não for a melhor Isso eu estou falando Entre 4Matic De Mercedes X-Drive BMW E outras aí 4Motion Do Volkswagen Então assim Você tem Você tem um carro Muito completo Muito atual Muito elegante Muito bonito Pela faixa aí De 170 240 mil Ainda Esses anos aí Que eu estou falando De 17 A 19 Aí vem aquela coisa Poxa Cadu Mas peraí Por 200 mil Eu compro uma Cayenne V8 Que é o dobro De cilindro É um carro Mais confortável Tem uma pegada Mais esportiva É um carro melhor Sim É um carro melhor Ele tem Ele está inclusive Em outro patamar Né Tipo Não é nem Mesmo segmento Que é 5 Mas Assim como ele também Está em outro patamar Ele está em outro patamar De manutenção Nem se compara E eu estou falando Ah Cadu Por que você está comparando O Q5 Com o Cayenne Eu estou comparando Porque assim Muitas vezes Muitos clientes Às vezes perguntam Disso Ah mas e uma Cayenne Ou uma Q5 Né Tipo Cara São coisas Completamente diferentes Óbvio que Se você tem uma disponibilidade De financeira maior Eu iria na Cayenne Mas assim Por esse valor Você vai pegar uma Cayenne Bem mais antiga Entendeu Com mais coisa Para fazer E mais problemas Para resolver Enquanto aqui Você tem uma vida Vamos dizer Mais tranquila Mais sossegada Com um carro Mais novo Mais atual Essa unidade aqui Ela está muito nova Muito nova É um carro que É um carro que Tem quatro anos Desculpa Seis anos Mas é um carro Que tem uma Quilometragem Um pouco alta Porque Andou muito Em estrada Então você vê assim Que o carro Ele foi bem cuidado Mas assim Ele é um carro Quilometragem alta Então você tem que Ter o cuidado De manutenção De uma quilometragem alta Então por exemplo Trocamos Você pode Você tem que pensar Em fluido do câmbio Toda a parte De arrefecimento Toda a parte De fluidos Óleos Filtros Você tem que cuidar Disso tudo Quando você está Lidando com um carro De quilometragem alta Ou com um carro Que está numa idade A partir de uns Cinco, seis anos Aí você já pode Pensar em trocar Tudo isso Ok Então assim Audi Q5 Eu acho o carro Super legal Super bacana Recomendo A A compra Entendeu Tipo É um carro Que vai te dar Pouca dor de cabeça Vai te fazer Muito feliz É um carro espaçoso Mas Vai muito de gosto Vai muito do que Cada freguês quer Então Você tem que pensar Muito Às vezes a pessoa Fala mal de um carro Mas não é porque O carro é ruim É porque A pessoa às vezes Comprou o carro errado Ela espera Alguma coisa De um carro E Quando na verdade Ela deveria ter Comprado outro carro Entendeu A pessoa comprou errado Ó Acelera muito bem Esse carro Muito gostoso Um carro que não te deixa Na mão em outra passagem E apesar Desse 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 Motor Ter uma Vamos dizer Uma Vasta Gama de preparação Que você pode fazer Quem é Vagueiro Sabe disso Esse carro Aqui está original E eu acho Que ele dá Muito conta Do recado Esse é um carro Mais família Não vejo ele Como um carro Para você fazer Stage 2 Stage 3 Enfim Cada um faz O carro que quiser Tem gente que vai Querer comprar Fazer isso Tem gente que Simplesmente Quer usar No dia a dia É um carro Que A mulherada Gosta muito Porque não é um carro Tão grande Quanto uma Q7 E também Não é tão pequeno Quanto a Q3 É um meio Do caminho E assim É um carro Fácil de se usar É um carro Fácil de manobrar É um carro Que não Vai agradar Gregos e troianos Ok Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ajudado Na compra Considerem Quem está procurando Um SUV Na faixa de 170 240 mil Pode considerar A Q5 Que é um carro Muito 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 legal Aliás Uma das experiências Mais legais Que eu tive Com a Audi Nos últimos anos Foi Uma vez Que a Audi Emprestou Uma SQ5 Que eu Tipo Até quando eles falaram Assim Ah gente Não tem o carro Que você quer Mas tem uma SQ5 Ah tá bom Vai Tá bom Vai Pega a SQ5 Poxa Fiquei assim Maravilhado Com o carro Maravilhado Com o carro Motor 3.0 V6 Mas é outro papo É completamente diferente Daqui A gente não falou Uma linha SUV Mais esportiva Essa aqui É linha Normal É um carro Para você usar No dia a dia Considere aí A compra É um baita De um carro Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Quer marcar A sua revisão Pré-compra Ou a manutenção Entre em contato Aqui com a gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Do canal Lotoverc Tchau 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 E aí